Quantas vezes quis fechar os olhos Tentar não precisar de mais ninguém sozinho Perdido eu te busquei Tão perto e tão longe estavas Só então eu pude ver Que você está em tudo ao meu redor Como não te amar se me deixe tua vida Como não te amar Minha vida será pra te agradecer E cantar o teu amor Como não te amar És indispensável para mim Mais do que o ar que eu respiro Não vivo Não vivo sem você Nem mais um passo eu posso dar Tu me amas tanto assim Que se faz pequeno Para estar em mim Como não te amar se me deixe tua vida Como não te amar Minha vida será pra te agradecer E cantar o teu amor Como não te amar Como não te amar Minha vida será pra te agradecer Minha vida será pra te agradecer E cantar o teu amor Como não te amar Como não te amar Como não te amar Se me amas como sou Como não te amar O que posso fazer Como evitar Como viver e sentir Como não te amar Minha vida será pra te agradecer Minha vida será pra te agradecer Sin 싸 Venho